Olá Brasil, quando você vê esse gostinho lindo aí na tela do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, você já sabe. Vem coisa boa por aí e por aqui está começando mais uma edição do Boletim Cultural, as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana, então vem com a gente, já senta o dedo no like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também, beleza? Começando hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, há mais de 40 anos cuidando de toda a nossa família, da saúde de toda a nossa família, um abraço para toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1. E sem demora, vamos com a programação musical deste final de semana, então diretor, roda a vinheta. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, tem o Carna Canto, no Boteco Santo Canto, aqui em Santa Bárbara do Oeste, recebendo o Bloco das Bárbaras, o Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. É um esquenta aí para o Carnaval 2023, que beleza. E hoje também tem um showzaço lá na cervejaria Três Américas. Fica nas dependências do Vila Multimall em Santa Bárbara do Oeste, recebendo hoje a talentosíssima Raquel Silva, mandando o melhor do pop rock a partir das 8 horas da noite, lá no Três Américas Cervejaria. Já amanhã, sabadão, tem o quê? Tem Rodrigo de Marco, também mandando o melhor do pop rock, também a partir das 8 horas da noite, o Três Américas Cervejaria, que fica na Avenida Santa Bárbara, no número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Como eu falei, fica nas dependências do Vila Multimall, lugar muito gostoso, com deliciosas porções, cervejas das mais variadas e trincando geladérrima, um lugar super agradável também, com brinquedoteca, para você curtir com a família, com os filhos, com os amigos e muito mais. Beleza? Showzaço para vocês lá na Três Américas Cervejaria. Beleza? Continuando aqui, tem The Ones, The Ones no Jack Club, em Sumaré. O The Ones que manda o melhor do pop rock, do rock nacional e internacional. O Jack Club que fica na Rua Borba Gato, número 124, em Sumaré. Showzás também da banda The Ones, lá em Sumaré. Ó, tem o Pier 53, está sempre presente aqui na nossa programação. No Pier 53, nesta sexta-feira, hoje, dia 3, tem Rony Cesar e Thiago Valente, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do sertanejão para você. Lugar muito gostoso também, lá na Praia dos Namorados, em Americana. Já amanhã, sabadão, tem Os Impossíveis, também no Pier 53, também a partir das 8 horas da noite. E no Domingão, encerrando o final de semana musical no Pier 53, tem Alana Monteiro. A partir das 13h30, uma e meia da tarde, o Pier 53, que fica na Rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Ó, programação sertaneja está muito em alta nesse final de semana, né? E não posso deixar de falar do Casabir, que fica na Avenida Brasil, em Americana. Casabir, que recebe hoje, nesta sexta-feira, Ricardo Paparotti. Olha só que beleza! Muita música sertaneja de qualidade, né? Lá no Casabir, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Beatriz Fernanda. Aí um pouquinho mais cedo, a partir das 7h30 da noite, no Casabir, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. E aí, encerrando a programação musical deste final de semana, domingo, tem ele, o Fábio Vila. Fábio Vila, que se apresenta na Rotatória SM, com Costela de Chão, do Bifê Caipira, do Jomar, que fica na Rua Olívia Belinati, número 24, no bairro São Manuel, em Nova Odessa. O Fábio Vila, que manda também o melhor do sertanejo, com violão e viola para você. O que não falta aqui, então, é a programação musical para você chamar a família toda, chamar os amigos, a família, os filhos, o neto, o sobrinho, o primo, para curtir o final de semana. Muito musical neste final de semana. E agora aquele recado importante para você, de repente foi ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia séria no mercado. Essa farmácia é a farmácia Big Fork Prata 1, no mercado há mais de 40 anos. É a família do Sr. Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Farmácia completa, com perfumaria, cosméticos, medicamento manipulado também. Você pode contar com a farmácia Big Fork Prata 1, beleza? Dado o recado, vamos agora à programação do cinema. Então, diretor, roda a vinhetaça para a gente, vai! Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping, continuem cartaz Avatar, o caminho da água. O gato de botas 2, o último pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Megan. Make her say something. Stop! Don't! Megan! You should probably run. O pior vizinho do mundo. Ele não sabe quem está fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Batem a porta. Meu nome é Leonard. O que é bom de me conhecer, você é? E tem as estreias de Alerta Máximo. Escuta, mantenha os passageiros em seus assentos, sem exceção. Atenção todos os passageiros, apertem bem o 5. A profecia do mal. A história do nosso passado e vislumbre o nosso futuro. Lúcifer teria consumido a todos nós, Miguel, não o tivesse impedido. E o Grande Mauricinho. Eu sou o Grande Mauricinho. Esse gato fala. Mas é claro. Muito bem, essa é a programação do Movecon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Muito bem, meus docinhos de Amora com flocos. Esse foi o Boletim Cultural deste final de semana. A todos vocês, um forte abraço. Nos vemos por aí, viu? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto